A tapioquinha, lanchinho da tarde E ela aqui bizoiando A manteiga tá dura, tá na geladeira A mesma assim ainda dá pra botar Muita manteiga fica abusada Aí então Uma muçarelazinha Aqui vou botar o queijinho de manteiga Vai ficar gostoso Como eu tô segurando a mão O celular Aí não fica legal Aí eu junto Viro Coloco aqui